Colossenses capítulo 3, versículo 1, quero falar de forma breve para nós orarmos juntos, amados, o tema Vida Ressurreta Vida Ressurreta Colossenses 3, 1 Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Sente-se meus queridos irmãos Ressurreta, nossa vida é ressurreta, nós estávamos mortos e delitos e pecados Deus nos incitou com Cristo, quando Cristo morreu, nosso velho homem morreu Quando ele incitou, Deus fez alguém novo 2 Coríntios 5, 17, diz que tudo se fez novo Nós somos uma nova criatura Somos cidadãos celestiais, enviados por Deus a esta terra, como embaixadores de Deus Para sermos canal de bênção Vida Ressurreta Em Romanos capítulo 6, no versículo 13 Romanos 6, 13, diz Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça Antes ofereçam-se a Deus como ressurretos, como quem já voltou da morte para a vida Amém? Como quem já voltou da morte para a vida Ofereçam os membros do corpo de vocês a ele, como instrumentos de justiça Amados, nós ressurretos temos certas qualidades, benefício, nós temos uma posição espiritual, uma condição E a Bíblia revela essa condição Assim como nós lemos agora há pouco Que Isaac semeou e colheu porque era abençoado E ficou sabendo disso através da palavra Assim a palavra de Deus mostra quem nós somos em Cristo E quando nós meditamos e agimos de acordo com a palavra Tudo o que nós fizermos prosperará Vamos meditar, vamos descobrir, alinhar a nossa mente, nosso coração, nossa boca Nossa atitude, essa palavra de Deus Ou seja, agir como quem tem Deus, o favor de Deus, a presença de Deus, as promessas de Deus, a palavra de Deus Isso é maravilhoso Então Deus nos fez a sua imagem e semelhança Adão foi lá e estragou tudo, mas Jesus foi lá e consertou tudo Graças a Deus estamos no consertado, não no estragado Então nós somos uma nova criação Nós somos em Cristo uma nova criação E temos essa imagem e semelhança no Espírito Agora Deus está nos ensinando, treinando para sermos na alma e no corpo, no desempenho E quando cai a feixe e descobrimos quem somos e começamos a agir Deus começa a confirmar Então o Senhor começou em nós uma boa obra E é o seu prazer, a sua delícia, é a sua vontade nos aperfeiçoar Aquele que nos salvou tem interesse em nos aperfeiçoar e nos levar à maturidade Até que cheguemos à estatura de varão perfeito Para que as nações fiquem impactadas pela grandeza de Deus Amados, Deus trabalhou, 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 trabalhou na vida de José Para impactar todo o Egito, amém amados? Deus trabalhou, trabalhou, trabalhou na vida de Daniel para impactar toda a Babilônia E Deus trabalhou, 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 trabalhou na vida de Paulo para impactar toda a Ásia Menor Então aquilo que Deus opera em nós, irmãos, ele tem um propósito Que ele seja glorificado Assim como ele foi glorificado através da vida de Moisés e de muitos outros Nós vivemos uma sociedade caída, né? E somos luz nas trevas, somos sal da terra Deus conta conosco Mas Deus conta conosco porque ele mesmo colocou em nós as condições Porque você não pode dar uma tarefa com uma pessoa sem dar as condições Então Deus, ele nos criou de novo para as boas obras Mas ele nos deu toda essa condição Quando meditamos nessas condições, começamos a ativar a nossa fé Veja, começamos a descobrir quem realmente somos Começamos a ver as condições Porque quando nós vemos o gigante, nós vemos ali o desafio Mas Davi, junto com o Senhor, começou a ver as condições Deus é comigo, Deus me livrou do urso Deus me livrou do leão A presença do Senhor está comigo Então as condições, irmãos, são muito importantes Nós meditarmos Que temos recursos E quando meditamos nos recursos Nós ficamos animados Mesmo num deserto, nós sabemos Posso transformar esse deserto no Jardim do Éden Veja Aí você olha para o enfermo e fala Ele pode ser curado, veja Então a situação, ela é crítica caótica Segundo os olhos físicos Mas quando eu começo a meditar nas condições Nos recursos Isso me anima Porque eu sei que maior é aquele que está em mim Do que aquele que vem contra mim Quando eu começo a meditar nisso Nas características que eu sou em Cristo E Cristo é em mim Nessas condições que me foram dadas Aí eu vou utilizar essas condições Essas armas para cima E elas são espirituais Elas são invencíveis Vamos falar de forma bem breve Dessas três condições que Deus nos deu Porque a alma tem três partes E o homem caiu, né? Então o Senhor nos dá armas espirituais Que nos fazem ser guiados em triunfo Sempre São armas infalíveis As estratégias As táticas de Deus As armas de Deus Deus nos colocou aqui nessa terra Para ver se E quem sabe, talvez Ele nos coloca Numa posição Como ele falou para Moisés Moisés vá Vá como Deus Ou seja, com letra minúscula Vai como meu enviado No meu poder Na minha unção Na minha sabedoria Com a minha presença Moisés não ia lá Diante de faraó Fazer uma tentativa Arriscada Não havia uma grande possibilidade Probabilidade Não era uma sortinha Mas não era uma Fezinha Não, ele ia Como quem Iria decidir aquilo Porque Deus estava com ele Então tudo aquilo Que o inimigo tenta contra você Toda a ferramenta preparada contra você Deus tem armas espirituais Já colocadas no seu espírito E quando você Desperta Todos os dias Diz a Isaías 50 O Senhor Me desperta Sabe que as verdes Estavam dormindo, né? Passivas Mas o Senhor nos desperta E uma pessoa desperta Ela vai para a batalha E o Senhor confirma O que ela Prática Irmãos Quando estamos convencidos Dos recursos Nós vamos para a batalha Com esses recursos Porque os únicos recursos Que nós temos São aqueles que o Senhor nos deu Tanto que Paulo Escrevendo para Timóteo Diz Timóteo Em cima dessas profecias Essas sejam as suas armas O que Deus disse a teu respeito Então quando nós sabemos O que possuímos Nós tomamos aquilo Chega a Pedro e João E diz assim O que eu tenho Eu te dou Em nome de Jesus Levante É tremendo, né irmãos? Quando você sabe Quando te é revelado Quem você é O que você tem Aí você luta Com a capacidade de Deus O potencial de Deus Você libera O que Deus é Para cima do mal Coisa tremenda, né? Não vai na tua fragilidade humana Na sua capacidade humana Veja o que diz Atos 6, 10 Você vai se destacar neste mundo Para a glória do Senhor Atos 6, 10 Diz que você vai se destacar neste mundo Pela sabedoria e revelação Quando eu digo você O corpo de Cristo Para a glória do Senhor Nada para a nossa carne Não queremos ser famosos Nem aplaudidos Nem reconhecimento dos homens Mas Como um servo de Deus Como uma pessoa de Deus Deus vai fazer este mundo Ficar impactado Te dando sabedoria Acima de qualquer Homem caído Você pode pegar o que? Mais elevado O homem mais sábio Mais inteligente Mais, 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 mais A sabedoria de Deus em você Você tem a mente de Cristo Deus colocará em você Uma sabedoria Para impactar Deixar as pessoas Impactadas Veja E não podiam resistir A sabedoria E o espírito Com que falavam Então o Senhor Nos dá boca e sabedoria Ou seja A forma de falar E o conteúdo Você crê que será dado? O Senhor diz em João 16, 13, 14 Que Ele nos guiará em toda a verdade Nos guiará em toda a verdade E nos fará saber todas as coisas Irmãos Este mundo Precisa de respostas E todas as respostas Estão no seu espírito Você tem resposta Para tudo No seu espírito Portanto Este mundo Há de ficar maravilhado E impactado Com a sabedoria de Deus Na sua vida Neste ponto Precisamos compreender Que isto é arma Para ganhar vidas A sabedoria de Deus Fará com que você Atraia pessoas para você Não Para Cristo Esta é uma arma Que muitos Não têm tomado Há muitos cristãos Carnais Que tomam Atitudes Estúpidas Atitudes Ignorantes Que agem Pior que os ímpios Não sabendo Que em Cristo Deus lhe dará Inteligência e sabedoria Irmãos Para na crise Prosperar Para inventar Coisas novas Quem foi As pessoas Quem foram as pessoas Que realmente fizeram Boas obras neste mundo As primeiras universidades Os primeiros hospitais Foram cristãos Cheios do Espírito Santo Movidos pelo Espírito Santo Pessoas cheias do Espírito Santo São empreendedoras Irmãos Tudo o que ela fizer Prosperará Todo mundo falando de crise E Deus está dando ela Estratégia Visão Sabedoria Para criar algo novo Que vai beneficiar a sociedade Ela vai prosperar Irmãos Deus não perde para o diabo Lá vem o diabo com a crise Deus sabe como Te fazer prosperar Diz o Salmo Que no tempo de crise Você terá de sobra A sabedoria de Deus Tem com certeza Essa capacidade de maravilhar Impactar o mais sábio dos homens Porque a sabedoria deste mundo Desvanece Mas a sabedoria de Deus Veja com homens simples e letrados O que Deus fez ali na Ásia menor Essa sabedoria está na sua vida Creia Você jamais ficará confundido Nem envergonhado Isaías 45 17 E Lucas 21 15 Diz a palavra de Deus Que eu vou te dar Boca e sabedoria Que ninguém Poderá Poderá contradizer você Não é questão de brigar E ser o melhor E o maior Está entendendo? Nós estamos defendendo a Cristo A palavra de Deus Para a glória de Deus Não é uma coisa pessoal Nós como corpo de Cristo Não representamos nós mesmos Mas a Cristo Amém amados? E essa sabedoria Para a glória do Senhor É pacífica É por amor às almas Porque eu vos darei Boca e sabedoria Que não poderão resistir Nem contradizer A todos quantos Vos opuserem A pessoa virá Com o argumento Que sabe Na hora Te será dado Não fique solisto Te será dado Deus promete Você crê Que você tem sabedoria Para sair Desse endividamento? Você tem sabedoria Para sair desse desemprego? Você crê nisso Que o Senhor Tem como te tirar Sabedoria Para livrar-se Dessas alergias Dessas rinites Sabedoria Para trocar de alimentação Sabedoria Para descobrir o foco Onde é que está o ácaro Sabedoria Para tudo Aonde o diabo Está ali A pessoa cruzou Uma camiseta Na feitiçaria E deu de presente A sua criança E falou Ninguém vai descobrir Deus vai te mostrar Seja por sonho Por revelação Uma coisa Vai te incomodar Aquela peça de roupa E joga fora e queima Não dá para ir presente Para ninguém Deus Discerne tudo E o espiritual Discerne tudo Nada ficará escondido Aquele lote Irmão De azeite Que todo mundo compra E está lá Empesteado Você põe a mão E fala Esse não Esse é Você vai no mercado No dia que aquilo Lá está em promoção Termino Vai no mercado certo E o produto que você queria Naquele dia que você entra Lá está em promoção Deus te guiará Em triunfo Em tudo Ele te dará graça E favor diante de pessoas Porque a sabedoria Ela abre portas Irmão Mas a aspereza A ignorância A tolice Fecha portas Se nós Uma palavra errada Irmão Pode custar O emprego Pode custar Um casamento Pode custar Uma amizade É ou não é? Porque Deus nos deu Um potencial muito grande Que é a palavra Mas tudo pode ser Consertado Se você errou No passado Deus te dá Sabedoria Para consertar Deus tem provisão Até para as nossas Quedas, erros, falhas E pecados passados Deus tem Não fique lastimando Ah eu falei errado Agora você vai falar Certo e vai consertar Eu usarei Boca e sabedoria Cristo será glorificado Num povo Sábio Não no povo Ignorante Burro Né? Chamam Os crentes Né? Muitos crentes De jumentos Por que irmãos? Porque muitos crentes Eles agem De forma Igrejal De forma Ignorante De forma Áspera De forma Sem amor Precisamos Ter sabedoria Para falar Com os que estão Fora Em Colossenses 4 4, 4, 5 Diz que a vossa palavra Seja sempre agradável Temperada Com sal Para saber Como responder Os que estão lá fora Não é falar A verdade Pá É? Solada na Com Com aquele Espino de ferro Assim Começa lá no joelho Vai até Falei a verdade Ué? Não é ferindo Magoando Machucando Irritando Que você vai Ganhar vidas Precisamos Saber Falar Com Amor Com Humildade Porque senão Nós vamos Acabar Afastando as pessoas De Cristo Muitos cristãos Por falta De sabedoria Muitos cristãos Por falta De sabedoria Irmãos Estão perdendo Vidas preciosas Mas nós Nessa manhã Estamos ativando Algo que já está em nós A fé ativa Algo que está latente Irmãos A partir dali Começa a se manifestar O que está latente Todo cristão Tem a sabedoria De Deus Mas a fé ativa E começa a manifestar Quem crê Irmão Quando você abrir Sua boca O primeiro Que vai ficar Impactado É você Algumas pessoas Eu creio que você Que é pregador Sabe disso Passa ouvir Todos os irmãos Estão aqui E quando você Vai ouvir a sua mensagem Você fala Isso aqui eu não falei Isso aqui não Não veio da minha Por que irmão? Porque não É nós É o Espírito Santo Nossa E muitas vezes Irmão As pessoas vão Pensar que te pegam Desprevenido Mas se você está No temor do Senhor Você nunca está Desprevenido A pessoa vem com uma Pergunta e se ama Papapapapá Mas o Espírito Está pronto Irmão Se você está no Espírito Tem resposta para tudo Uma vez que Um pastor da Universal Chutou uma imagem De escultura Lá da igreja romana E todos os católicos Ficaram contra os evangélicos E preparados para Se defenderem Porque aquilo foi injusto Não deviam ter feito aquilo A pessoa fazer uma coisa daquela Que é absurdo E até é crime Pode dar cadeia Você quebrar uma imagem de escultura De alguém Se você for quebrar Quebre a sua Não dos outros É É isso mesmo E quando eu me converti Eu quebrei tudo Mas as minhas Dos meus familiares Eu não quebrei nenhum Entendeu? Aí eu estava no ônibus Indo para o Para o sítio cercado Para levar A escola Bíblica de tarde Domingo de tarde Lá na casa da Jacira E eu estava no ônibus Lutado Irmãos E aí uma pessoa Falou assim Me viu com a Bíblia Eu lendo a Bíblia E aí Como é que é? Você também chuta a santa? Eu olhei para ele E disse assim Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho Jesus Cristo Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna A hora que ele falou Todos os olhos Se voltaram para mim E a hora que eu falei Todos os olhos Voltaram normal Cada um para o seu Aqui Todo mundo Vamos viajar A palavra de Deus A palavra Ela vai entrar no batom O que você está falando aí? Sai Não é assim não Não é dessa maneira Porque Deus nos dará Boca e sabedoria Quem crê amados Que aquilo que estava latente Começará a se manifestar Na sua vida Deus te deu uma sabedoria Para ganhar Todos os seus familiares Para prosperar No deserto Para tudo que você fizer Prosperar Para não tomar decisões estúpidas Para não comprar Por emoção É Porque a burrice Faz a pessoa agir Pela carne Namorar Quem Deus não mandou Comprar O que Deus não mandou Ficar nervosinho E ir no meio De fofoqueiro Para perder o emprego Com gentalha Não se misture com gentalha Mas é um tesouro Para o Senhor Né Não se meta Com essa corde Que fica falando mal Do chefe Esse tipo de gente Nunca vai para frente Que fica falando mal Do governo Já viu alguém Que fica falando mal Do governo Prosperar Já viu A Bíblia diz Que nós devemos orar Não concordar E abençoar Ah tá tudo certo Não irmão Nós devemos orar A Bíblia diz Que nós devemos orar Para os governantes E ficam postando Contra os governantes Já viu esse tipo de gente Irmão Nunca prospera na vida Porque está usando Táticas erradas Está sempre amaldiçoando Irmão pode colocar Quem colocar lá A pessoa está amaldiçoando Já trocou 4 ou 5 governos E está amaldiçoando Está certo Que as pessoas Têm tomadas decisões erradas Mas algumas coisas Nós devemos entender Que é só com armas Do espírito Se não dá para falar Coisa boa Não fala coisa ruim Sabe Você não pode elogiar Não fala nada Fica quieto Porque tem que sempre Dar um palpite Irmão Deus te deu A capacidade de opinar Palpite Mas não é Tem que palpite Opinião Até não pediu Posso dar uma opinião Irmão Tem gente prometida Fala pelos cotovelos A Bíblia diz Quem fala demais Tem perturbação O homem espiritual Ele cuida Porque as suas palavras Irmãos Podem enredar ele Quem crê Que Deus está te dando Sabedoria Para escapar De tantas coisas Escapar da crise Escapar da doença Escapar da peste Escapar das confusões Escapar de tantas Ciladas diabólicas Irmãos Porque Deus Nos dará sabedoria 1 Coríntios 14 24 ou 26 É uma palavra breve Já estou quase concluindo Meu Deus A pessoa Pensa que Para pregar Precisa falar muito Não é muito falar Não é para cansar os irmãos 1 Coríntios 14 24 1 Coríntios 14 Do 24 ao 26 Diz ali Que Deus vai te dar Uma sabedoria Que vai revelar O coração Das pessoas Que entrarem na igreja E o que você falar Será tão profético Que a pessoa falar É Deus que está falando Vai cair de joelho E falar Deus está no meio de vocês Quem crê Irmãos Que Deus pode Revelar o profundo Não é ficar pregando Na carne Ficar pregando O que acha Na sua cabeça Não Mas na unção Em direção do Espírito Você vai falar Uma palavra Que vai tocar O coração Daquela pessoa Uma palavra Que vai realmente Ser de Deus Para aquela pessoa Sem a tua interferência Deus pode falar Através de você Mas se todos Profetizarem O que ele está dizendo Todos profetizarem O que ele está dizendo Que ninguém aqui É membro de banco Todos nós aqui Somos reis e sacerdotes Deus não fala Através do púlpito Deus fala Através de todo o corpo Uma igreja Onde Deus só fala No púlpito Essa igreja está em coma Porque uma igreja espiritual Todos são espirituais Todos são missionários Todos são ungidos Todos são canais de bênçãos Porque estão sendo treinados Para quê? Para realmente sermos É ou não é irmão? Se eu estivesse treinando As pessoas para serem espirituais E ninguém fosse espirituais Que treinador seria eu? Péssimo Mas quem está nos treinando É o Espírito Santo Olha só Se todos profetizarem E algum indouto Ignorante Indouto Infiel Ou indouto e infiel Parecer no meio do culto Não tem ninguém aqui Graças a Deus Nessas características Mas pode aparecer Indouto e infiel De todos é convencido De todos é julgado Continuando É o 25 E o 26 Portanto Os segredos do seu coração Ficaram manifestos Aquilo que você não sabe Deus vai falar Por isso que é bom Quando você vai orar para uma pessoa O que você quer que eu ore? Ah, olha aqui Pelo meu joelho Olha o Senhor Abençoa o joelho Para de orar na carne Irmão Senhor Cobre que o teu Senhor Me dirige Para essa oração Eu estou no temor do Senhor Eu não sei no que orar Irmão, nós não sabemos orar Às vezes a pessoa pensa O problema dela é no joelho O problema dela é sistema nervoso O problema dela é circulatório O problema dela pode ser Um problema no sangue Pode ser no sangue Por isso está doendo o joelho Mas de repente é um problema Está ali no sangue E a pessoa vai pela aparência Irmão, nós não devemos assim Passou a hora Para a minha vida financeira O problema dele não é financeiro É sabedoria Para prosperar Eu não é, irmão Então nós precisamos Entender que o Espírito Sabe tudo Ele tem o maior prazer Em compartilhar com os Humildes Olha Os segredos do seu coração Ficarão manifestos Aquilo que só ele Deus sabe Deus vai falar Através de você Você vai Não, mas como é que pode? Alguém te contou? Não, não É Deus E assim Lançando sobre o seu rosto Adorará Deus publicamente Dizendo que Deus Está verdadeiramente Entre vocês Que coisa linda E mostra sabedoria Como Daniel Como de José no Egito Maior ainda A de Cristo é maior que essa Você tem Tomado posse E usufruído da sabedoria de Deus Você tem visto pessoas impactadas Quando você abre a sua boca Quando você olha Dizendo Meu Deus Irmão, se não É a tua carne Porque essas pessoas Não estão impactadas Irmão, coisa errada Porque Cristo veio em nós Para impactar É grande É grande Dá graça e favor Abre portas mesmo Diante de reis Pessoas Aonde encontraremos Um homem com tanta Sabedoria Sabedoria Além da sabedoria Ex do 7 Versículo Capítulo 7 Do 10 ao 12 É uma palavra breve Tá, irmãos? Essa manhã É bem breve A palavra do Senhor Então É Nós vemos que Deus quer que você Se destaque pela sabedoria Mas não só pela sabedoria Mas pelo poder Irmão Sinais, prodígio, maravilhas e milagres Sem ser arroz que feijão Todos os dias Amém? Todos os dias haverá milagre Quem crê que isso está latente em você? Eis que vos dou o poder É? Está latente em todo cristão Pedro Creu e manifestou Aquilo que você crê Começará a se manifestar Está latente Você crê Se manifesta Certo? Além da sabedoria Deus Confirmará com sinais Prodígio, maravilhas e milagres O mundo é com a pactação Só que não é um poder Qualquer, irmãos É um poder Superior à medicina Superior à magia Superior aos magos É algo assim Super, super dupla Super extra, extra, GG É uma coisa assim Extraordinária em comparar Então Moisés e Arão Foram a faraó E fizeram assim Como o Senhor ordenara Lançou Arão a sua vara Diante de faraó E diante de seus servos Tornou-se uma serpente E faraó também chamou Seus sábios Encantadores E os magos do Egito Fizeram também o mesmo Com os seus encantamentos Está empatando aí Porque cada um lançou A sua vara E tornaram-se serpente Mas Aí tem um plus O milagre de Deus Vai ser maior Que aqueles Que eles vão lá Pagar lá Na sortista O de Deus Sempre será maior E excelente A medicina pode fazer Ah pode também Só fazer uma aqui Não, mas o de Deus Será maior Sempre tem que ser algo Que ultrapasse tudo Porque se empatar Aí não dá Agora vemos Implante coclear Onde pessoas cegas Estão enxergando Implante Que estão colocando Nas medulas E as pessoas Estão andando A ciência está avançando Então os milagres Tem que ser milagrão Para impactar Ah a medicina também faz É Lá no bodismo Também faz Lá na feitiçaria Também faz Não, não Isso aí não faz É Tem que ser Algo Extraordinário Quem crê Que o poder Soberano Vai destacar O teu ministério O teu ministério Será destacado Por uma sabedoria Soberana E um poder Soberano Isso estava latente Mas agora Você toma consciência Ó Age e fale Como quem Tem O poder de Deus Fluindo na sua voz Ó Ó Há um poder Há uma virtude Há uma unção Que ele esperasse o jogo Em 1ª rei 18 36 e 38 Quando Os Filhos de Belial Que serviam a Baal Tentaram a tarde toda Se cortaram Gritaram Plantaram bananeira Não aconteceu nada Elias falou assim Senhor Para que eles saibam Que o Senhor é Deus Manda fogo aí Amém irmãos Coisa linda Não tem que suar Gritar Tem que ser uma coisa assim Se você esforçar muito Saltar a ver o pescoço Parece que foi uma outra consagração Aí ó Mas é aquele Ele orou Fez assim Embalançou a cabeça dela É por isso que Não Tem que ser uma coisa assim Você nem põe a mão na cabeça A pessoa Ela é curada Porque é uma coisa tão fácil Que aí só pode ser Deus Se for muito assim né Pega a pessoa Põe a perna pra lá Vira pra cá Vira a cabeça pra lá Puxa a corda aqui É porque ele fez isso né Não Tem que ser Deus mesmo Então Elias orou E Deus confirmou com o poder Quem crê que a tua oração É confirmada com o poder Em Atos 19 e 11 Diz que Deus Por meio de Paulo Fazia milagres extraordinários Extraordinários Não é ordinários É extraordinários Não é você orar E a mesma coisa que o Dorflex faz Você faz Não Isso é bom Mas é algo maior Você tem expectativa De alguém chegar pra você E dizer assim Olha pela minha perna Sabe com dor na perna Não tenho perna Aí sim meu irmão Você vai olhar Pro dor na perna Você taca ele Cataflando A pomada Deixa Sara Agora olha pela minha perna Tá bom Sabe com dor na perna Não Não tenho perna E você orar E nascer uma perna Isso pra Deus É o que meu irmão A gente não tem expectativa Por isso Em Atos 8, 6 ao 9 Diz que havia um mago Que fazia milagres E impactava toda aquela região Ele era o cara Mas quando ele viu Os sinais e prodígio Que Felipe fazia Ele falou Não Ele ficou atento Ele falou Eu vou me converter Porque com esses sinais Com esse poder Com esses milagres Eu nunca vi o diabo fazer Tem que ser algo maior Que a magia Que a feitiçaria Que a bruxaria Maior que tudo Tem que ser algo assim Oh, não foi meus ídolos Foi Deus Tem que ser algo evidente Não pode ser assim É Talvez foi o médico lá Não, eu acho que foi Não Foi Deus Não havia nenhuma chance Esse é o tipo de poder Que Deus nos dá Um poder Para deixar o povo impactado Teus familiares Ficaram impactados O Deus dele É realmente Eu vou pra igreja Porque esse Deus deles É maravilhoso Essas armas Estão disponíveis Você não está sozinho Neste mundo E pra finalizar Vamos nos destacar Pelo fruto Não só pelo poder Não só pela sabedoria Mas pela paz O amor e a alegria Amém, amados? O fruto Você vai se destacar Pelo amor Que tudo perdoa Ninguém perdoa Você perdoa Mundo se irrita Você não se irrita Mundo se ofende Você não se ofende Entende? Precisamos compreender Eu estava aqui Ontem Cedo E eu falei Irmãos Quem fala mal De um livro Da Joyce Meyer Tão abençoado Só pode estar endemoniado O Senhor falou assim Abençoe Você errou Não fale isso Veja Temos que tomar cuidado Com as nossas palavras E se você estiver sensível Deus vai falar Nós somos chamados A abençoar Então É importante Que eu perder Um amor Que não cede ao pecado Que não desanima Todo mundo desanimando Mas você não desanima Porque você tem O caráter de Cristo Irmão Qualquer um Na tua situação Está desesperado Você está sorrindo Louvando Fazendo o bem Isso vai impactar o mundo Porque assim Que poder é este Que está passando É essa luta Como o Jó Irmão Cair na pele dele E alguém falou assim Amor Seu outro Deus E morre Ele falou assim Está vendo esse Esse pouquinho de pele Que está aqui em cima do osso Está vendo Se cair essa pele No meu osso Eu louvarei o Senhor Meu Deus Isso que é fé Fezudo ele né Agora Precisamos compreender Que essa fé É maravilhosa Irmãos Isso está em João 13 35 Nisto o mundo Saberá Que vocês são Verdadeiramente Meus discípulos Se vocês se amarem Uns aos outros E isso está em Romanos 14 17 O reino de Deus É paz Amor Alegria No Espírito Santo Justiça Isso está em Mateus 6 33 Buscai pois O reino de Deus É sua justiça E essas coisas Serão acrescentadas Isso está em Lucas 17 20 e 21 Porque o reino de Deus Não está lá Não está lá Levo meus olhos Para os montes Onde é que ele está Será que está no Canadá Num pastor ungido Na mão de qualquer pessoa Onde é que está minha benção Onde é que está minha benção Me dá minha benção Para depois subir Não irmão O Senhor Jesus Está em você Né The kingdom of God Is not near And here And there Is inside us O Espírito de Deus O reino de Deus Está dentro de nós Cristo em nós Esperança da glória Vamos nos colocar em pé Stand up please Let us pray together Vamos orar Viu como foi A palavra bem breve Come forth Vem para frente Vamos orar juntos Vamos orar juntos Por favor Vem aqui Vamos orar juntos Colossenses capítulo 3 Dez Dez